Para você que está acompanhando o Portal ITV CM7 Brasil A gente está aqui na Zona Leste de Manaus Onde está sendo construído um viaduto aqui ao lado da bola do produtor E o trânsito está caótico aqui no local para quem quer acessar a Avenida Altais Mirim, a Grande Circular O que acontece? Aconteceu um acidente aqui entre um celtinha e um caminhão, o famoso cavalinho É aquela história, ninguém quer dar passagem e a passagem que já era pequena agora fica inexistente Por conta da falta de educação, da falta de solidariedade no trânsito E aí o que acontece? Agora Paulo, o pessoal está tendo que passar O pessoal tem que passar com o dedo coxo Esse trânsito, para a gente chegar aqui no local, foram pelo menos uns 20 minutos Em alguns metros, para a gente chegar aqui nessa parte do posto E aí assim, carro de passeio, caminhão e ali na frente o cavalinho Agora olha o tamanho desse caminhão, dessa carreta que vai passar aqui Ele vai ter que passar pelo posto, então ele vai ficar aqui atrás tampando a passagem Vamos ver o que ele consegue fazer E esse é o trânsito da capital amazonense, meu amigo A gente sabe que o local já está curto Já está apertado por conta da construção do viaduto Aqui que vai ligar a Altais Mirim até a Camapuã Pelo menos nessa alça que está sendo construída E aí, meu amigo, é o caos total Só para chegar ali no T4, aqui nessa parte Está custando uns 30 a 40 minutos E aí, meu irmão, esse trânsito aqui Os caras bateram ali na frente, ninguém quer dar passagem É assim mesmo Complicado, é complicado para o motorista Culpa de burro aí Uber, Uber Dos burros que estão dirigindo aí Vai embora, ele está dirigindo aí, meu amigo E aí, essa é a situação Olha aí, Paulo Olha aí, Paulo Olha aqui, olha o fio Cuidado, Paulo Bora sair daqui de baixo, meu amigo Que é arriscado esse caminhão Derrubar a fiação aqui em cima da gente Em cima dos pedestres Você já viu isso em algum lugar do mundo? Algum lugar do Brasil? Tiveram alguns que já arrancaram o fio aqui, ó E aí, é isso Olha o fino que ele vai tirar agora lá do posto, ó Da fachada do posto E o outro O outro, Paulo Cuidado que o outro Olha aí, ó O amarelinho Rapaz, olha a velocidade Que ele passa E aí, ele vai fechar todo mundo lá Ele vai querer cortar todo mundo, ó Ele vai querer cortar todo mundo Agora ele conseguiu Só não conseguiu o caminhão Que já estava na frente Quem tiver atrás, meu amigo Que aguarde E aí, é moto de alto cilindrada Cuidado, Paulo Corsa Classic Moto de baixo cilindrada Voyage batido Ônibus Ônibus lotado Caminhão da Semusp E a gente desviando de tudo aqui Para mostrar essa situação para você Um trânsito caótico Agora, bora mostrar o seu tempo de perto ali, Paulo Cuidado com a fiação, mano Cuidado com a fiação Que já foi derrubada ali, ó Quando eu te falo, meu amigo Que tem de tudo aqui Maluco Espírito de porco Moto parada Céu está parado E aí, eles não vão chegar ali Eu acho que no consenso, né Já não conseguiram chegar em um consenso Na hora De Oferecer a passagem um para o outro, Paulo E aí, quem é que leva a pior? É o cara do Celtinha, com certeza E a população Mostra lá O dono do Celta levou a pior E aí, mano Caminhão aí, não cedeu a passagem? Como é que foi a situação? Rapaz, é o seguinte Eu venho com o Pichão ligado direto de lá, ó Alerta aí O camarada Pega ela à direita aí, ó E eu não consigo ver ele, pô Entendeu? O retrovisor ali do carro Eu tô vendo o carro dele aí, ó Tu vê aí na reportagem Tu vai ver aqui, ó Na filmagem É Ele foi tentar passar do caminhão Ele não sabe que Caminhão é equipamento pesado, camarada Entendeu? O que ele falou pra você? Não, ele falou pra aguardar E que a polícia vê que tu vai chegar aí Que Ele tem que fazer o que ele quiser Ele não amassou muito aí o carro O Celtinha é teu? Não, mano É meu não Eu que tô no equipamento aqui No caminhão, mano Você tá no caminhão E o cara do Celtinha Que ele tá na frente? Eu tava colado com outro equipamento Com o ônibus, entendeu? Aí ele vem Entendeu? Ele vem E tenta furar aí, pô Entendeu? Dá pra ver que o caminhão tava aqui já Em direção a passar pra Altar Mirim Não sei se é justo, irmão, entendeu? O camarada ele quis fazer uma ultrapassagem aí Onde ele sabe que o equipamento aqui é maior, mano Entendeu? Aí Tá trabalhando desde que horas hoje? Rapaz, desde oito horas da manhã, mano Na batalha Aí agora no fim da noite Não, na verdade No início da noite, na verdade Já entregar já? Isso Aí ele Infelizmente aconteceu isso aí Mas Agora é resolver a situação, né, mano? É, com certeza, mano Mas aí Ele tem que chamar o Que ele quer Chamar o policiamento Não sei o que mais Que ele chame, entendeu? Porque Vai saber que quem tá errado aqui é ele, entendeu? Porque ele tá vendo que o equipamento é maior, entendeu? Pisca ligado, direto, entendeu? Desde ali Devagarzinho Aí o cara vem Querendo fazer uma ultrapassagem na direita, irmão Aqui, ó Tu pode ver aqui, ó Ali, ó Entendeu? E a via já tá apertada, né, mano? Isso Essa é a dificuldade, entendeu? Meu amigo, bom trabalho Que vocês consigam resolver essa situação aí Meu amigo O trânsito fica caótico E aí, meu irmão? A gente ouviu o lado do cidadão, o caminhão e o seu agora Por bem, irmão Eu tava atrás do carro aqui Ele já veio bater em mim aqui Pegando do para-choque traseiro Me levando pra Até passar o caminhão A posição que tá o caminhão aí, ó Ele veio me puxando aqui Eu tava na vez Eu sei os pontos cegos De um carro, de um automóvel De um caminhão De um ônibus De uma carreta Eu sei onde os pontos cegos Tenho mais de 30 anos de habilitação Então Esse filme dele não dá nem pra ver mesmo Já é ruim com esse filme desse aí Não sei a situação dele Se ele tá alcoolizado Que eu não sei A pessoa tá estranha Mas na verdade é essa Ele veio puxando desde trás aqui Até a dianteira do carro Arrastando o carro E me jogando pra lateral da calçada ali Onde me impressou A verdade é essa E aí o prejuízo agora do Celtinha? O prejuízo Vamos ver o que é que vai dar, né? Vocês tão aguardando quem é a perícia? Vou ver Eu quero que a polícia venha Só pra ver como tá a situação dele Que eu tô sentindo um pouco ele alcoolizado aí Tá entendendo? Aí eu quero ver o que é que a polícia fala também Eu sei que a gente vai procurar os nossos direitos aí Você acha que ele tomou uma? Tá com cara Pode ser Cara, eu não vou julgar a pessoa, né? Depois de um exame só, né? É isso Rapaz, aí a situação fica complicada aqui no local Até que os dois condutores se resolvam E o trânsito vai ficando Tenta pegar um motorista de ônibus aí Caótico Vai ficando caótico Paulo, 677, meu amigo Mora dessa Mora dessa, Paulo O motora Afim de entregar o busão Afim de entregar o busão E aí, mano? Se a situação aí O trânsito já é complicado em Manaus E os caras da Bate aí É complicado essa situação aí Mano Tu que manja de trânsito Dirige o dia todo Quem é que tá errado nessa situação? Rapaz Dá o teu veredito agora O prefeito tem que ajeitar essa grande circular aí, mano? Porque ele só quer pintar a cidade É, meu amigo A prefeitura tá fazendo a obra aqui E aí o trânsito fica complicado no local O trânsito fica complicado no local E aí Todo mundo de cara quente, Paulo Olha aí, ó Se o busão não se atentar aí com Com esse Siena O Gran Siena Olha aí, ó Ninguém vai dando espaço Vai bater lá Ninguém vai dando espaço não, mano É aqui assim É a guerra É um jogo E você tem que chegar Vai, vai, Paulo Deixa ele ir, deixa ele ir Eita, Paulo Cuidado que as motos estão vindo aí, mano As motos vêm aqui com tudo Não sabem o que que tá acontecendo E você vai ficando sabendo O que que tá acontecendo aqui na tela Do portal CM7 Bora ver o que o pessoal tá falando aqui, ó Elson Coelho Tá caótico todo dia Ida e vinda Lucas Feitosa dando o veredito Tá dizendo que o cara do carro tá todo errado Ivani Santos tá dizendo Que a gente gosta de uma resenha Olha, ela tá dizendo Que ele tomou um pra ser O jogo do Bolívar e do Flamengo, hein Será, meu amigo? Que ele vai assistir o Mengão? Se ele vai, eu não sei Se ele ia, talvez Porque agora ele vai ter que resolver Essa bronca aqui E pra quem não entendeu ainda, Paulo Olha aqui, ó Olha aqui, ó E aí, mano Trânsito complicado pra chegar aqui na área Nossa, demais, mano Já é complicado, normal E os caras batem aí Aí, piora tudo, né? Tu ia ter coragem de bater de frente o caminhão desse, o cavalinho aí? Nem é, Paulo Deus te defenda Vai, mano Segue E aí, mototaxi, tu parou pra quê? Só pra ver a situação Só pra ver a situação aí Tu é agente de trânsito? Eu não Tu é perreiro? Fofoqueiro original da ZL aqui da ZL? Tá ligado, da ZL Com o parceiro ainda? Com o parceiro da 99 aí Conheceu ele agora ou você é só um amigo já? Conheci ele agora, mas eu gostei de ver Foi esse acidente O que é que tu acha, mano? Quem anda de moto e tem de trânsito? E aí, quem é que tava na vez? Quem foi que não cedeu? Acho que o errado foi que meteram esse paredão, né? Porque a rua era mais... Porque eu... Mas eu... Pro meu entendimento, esse aqui tá errado Que ele quer atrapassar o... O Celtinho Sem ter rua Dá logo uma carona pra ele Pra eles tirarem o carro daí Quanto que é a corrida? Eu faço até de graça pra levar ele Vem, vem, que vai ser de graça Aí a gente empurra o carro Até eu e o Paulo A gente ajuda a empurrar o carro pra liberar o trânsito aqui A gente quer passar, mano E aí, cadê a parada? Já não tá legal, né, cara? Ainda faz uma palhaçada dessa Tu é doido, mano Isso é um barbeiro mesmo É uma resenha essa Zona Leste de Manaus E aí, tem fofoqueiro Tem moto Uber O pessoal tá fazendo a perícia aqui, mano A rua é estreita Já é estreita Por conta aqui do alumínio que estão colocando Da construção Da alça viária aqui Do viaduto Que vai ligar Ah, o Tasmirim O Paulo tá tropeçando aqui Tá ficando sem tênis Cuidado, meu amigo Cuidado que tem um vergalhão aí Olha como é que ficou o estado do Celtinho, Paulo Eu não queria ter esses prejuízos, não Pra você que também não queria ter esse prejuízo É preciso cautela É preciso cuidado É preciso um cuidado muito grande Porque senão Isso aí poderia ser totalmente evitado Totalmente evitado Porque Um cede a vez pro outro O cidadão passa Você passa atrás E aí O trânsito Segue O fluxo segue Tranquilamente Mas não Entraram os dois juntos Numa via apertada E aí Briga Confusão O para-choque do Celtinho tá caindo Pode botar uns prejuízos aí Em mil reais Ou mais Do nada Do nada Quinta-feira à noite Era pra ele chegar em casa Assistir o jogo do Flamengo O Paulo disse que vai perder Pro Bolívar Vai perder não, Paulo? Nada Dois a zero Daí você já aproveita E deixa o seu comentário aí Quanto é que vai ser o jogo do Mengão Hoje Pelo Libertadores E aí ele vai ajeitando agora ali Acho que ele vai tirar o para-choque Pra Não sei Fazer o que pode ser feito Pra liberar É preciso liberar Essa parte do trânsito aqui Você que não sabe Onde nós estamos Estamos Em frente A bola do produtor Onde está sendo feito aqui agora Está sendo feito esse viaduto Que vai ligar A Avenida Autazbirim Nessa alça A Avenida Camapuã Ali nas proximidades do T4 Nós viemos Flagramos Esse acidente E demoramos cerca de 15 a 20 minutos Só pra fazer o trajeto T4 Até esse ponto Aqui Fica impraticável Você pode observar Que os veículos todos Pesados Ônibus Caminhão Carro de passeio Moto de baixa cilindrada Auto cilindrada Todos Estão passando Por dentro desse posto De combustíveis E aí Os próprios donos agora Do veículo O dono do Celta E o trabalhador Vão fazendo aí Filmando Querendo fazer aquela perícia Pra resolver a situação Que você já sabe Que é de praxe Olha aí o caminhão passando A fiação aqui Já foi derrubada uma parte Muito possivelmente De telefonia Todo esse emaranhado aí É de telefonia Se fosse de energia A situação ia ser pior ainda Tá certo? Um grande abraço pra você Que acompanhou a nossa reportagem A cidade Tirando esse trânsito caótico aqui E essa lambança que foi feita A cidade tá tranquila Tá pacificada Até o momento Mas a gente permanece Na Juiz de Manaus Pra cobrir o que quer que aconteça De relevância Em Manaus No Amazonas No Brasil e no mundo 992-37-7077 Esse é nosso telefone Nossa linha direta Entre a nossa equipe E você que acompanha Nosso trabalho Reportagem De Tarcísio Lime Imagens de Paulo César Para o portal TVCM7 Brasil Manaus e o mundo Cabem aqui E você que acompanha